Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um bolo de laranja de liquidificador que fica uma delícia, bem molhadinho. No liquidificador você vai colocar duas laranjas sem casca e sem sementes, uma xícara de 240 ml de açúcar e três ovos e meia xícara de 240 ml de óleo e deixe bater por um minuto. Após isso, despeje um refratário. Aos poucos, adicione duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo peneirada. Por último, adicione uma colher de sopa cheia de fermento químico. Misture suavemente até dissolver por completo o fermento. Unte uma forma com óleo e farinha de trigo. Leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus entre 30 a 40 minutos. Esse tempo pode variar de forno para forno, tá? Para o preparo da calda, vamos usar 200 ml de suco de laranja natural e meia xícara de 240 ml de açúcar. Leve ao fogo, assim que começar a ferver, conte 3 minutos e está pronto. Faça furinhos no bolo e despeje a calda por cima. Fica uma delícia! Se fizerem, me contem aqui nos comentários o que acharam, tá? Então é isso! Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Muito obrigada por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!